A eleição de Trump nos Estados Unidos, ela representa um marco para as relações internacionais e para o sistema político e social norte-americano. São inúmeras tendências de retrocesso que vêm sendo baseadas num discurso anti-globalização, xenófobo e nacionalista, no qual predomina o unilateralismo. Com isso, são colocadas em xeque todas as agendas de cooperação no sistema internacional e, principalmente, temas sociais de desenvolvimento, meio ambiente e direitos humanos. Para conhecer melhor esses impactos da eleição do Trump na América Latina e no mundo, estará sendo organizado um seminário para discutir esses temas, no dia 29 de março. Então, convidamos a todos para comparecer ao seminário. Esse é um debate necessário e que nos ajuda a compreender por que uma figura midiática, sem passado político e sem uma agenda de cooperação, ela chega ao poder no país mais poderoso do mundo.